Tá aí, ó, Scania 111 aí, com o motor de 113 aí, ó, intercoolo Que o seu Evaldo colocou aí, a mão injetora aí, ó, tá aí, ó Tá aí, L111S, né, aí tá, pra ter que tá meio apagado Olha o tamanho da caixa de direção do bicho aí, tá com compressor de 124 Tá aí, L111, né, 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 L111, Obrigado.